Fala galera, Tchúdio, bem com vocês? Galera, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no meu canal Gessimário E pra quem ainda não me conhece, eu sou o João Francisco E galera, eu estou aqui novamente, né? Na cozinha A minha esposa, vou falar com vocês aqui, a minha esposa, a mãe dela deu uma zimpim Depende da região aí, conhece como macaxeira, mandioca, enfim E a gente não gosta delas só cozidas, pra comer assim, né? Cozinhar e comer Não é muito chegado, a não ser se for uma porção pra gente fazer frita, né? Fazer um frango assado, uma costela assada, um torrezo, uma pururuca Aí então a gente cozinha do jeito que está aqui e frita, né? Mas a gente não tem intenção, não tem nada de fazer porção aqui hoje Aí eu resolvi, ela não está aí em casa, então resolvi fazer uma surpresa Eu vou ali no supermercado, vou comprar mais umas duas raízes, né? Pra completar aqui, que ele está pouco, eu acho que não vai dar uma forma Que eu vou fazer um bolo de aipim pra ela Da minha receita, tá galera? Eu vou fazer um, porque sempre que faz o bolo de aipim aqui é ela Mas eu sempre falo, ah, desse jeito você faz, se não fica bom O doce de rei, ela fala assim, então você faz, então você faz E hoje, aproveitando que já tem esse porco aqui Eu vou lá no supermercado agora e vou comprar os ingredientes Mais umas duas raízes e os ingredientes pra temperar Que é o leite condensado, coco ralado, essas coisas assim, beleza? Então, vou lá rapidinho no supermercado e volto pra fazer o bolo de aipim Não saia daí e já deixa aquele like se estiver gostando do tema Já deixa os seus comentários Se estiver chegando aqui agora, não for inscrito, se inscreva no canal Beleza? Aí pessoal, já cheguei lá do supermercado Aí eu comprei aqui pra completar, né? Mais um, um quilo da aipim Pra render O leite condensado O coco ralado E o leite, essas coisas eu já tenho aqui Então agora eu vou cozinhar a aipim Pra amolecer que eu vou fazer o bolo com a aipim cozida e não crua Aí galera, a aipim já está aqui, ó, cozinhando Ó, mais uns dois minutinhos já está pronto E pra quem já está no canal há mais tempo Já viu meu vídeo aí do Cocktop, aproveitando Até que enfim, galera, hoje eu estou usando a boca grande Aí, lembra que eu fiz o vídeo passado Eu só fiz meu almoço aqui usando as pequenininhas Porque não tinha panela pra ali, ó Agora eu estou usando o bocão ali, ó Ó que legal E sempre, como sempre, ó Pode colocar a mão no vidro, galera É, sempre gosto de falar que a galera pergunta demais nos vídeos aí, ó De Cocktop o vidro esquenta Olha o tamanho da boca, olha o tamanho da panela Ó, frio, 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 ó Frio, ó, dá pra colocar a mão em todo lugar aqui, tá vendo? Então eu vou colocar a mão no ferro, né? Porque aí não tem jeito, porque o ferro está em cima do fogo Mas no vidro, ó Ó Ó, frio, ó Dá pra passar a mão em qualquer lugar, ó Aí, galera, a empinha já está cozida Agora aqui na bancada eu vou usar essa travessa de vidro Pra poder amassar ela, né? E fazendo essa massa Fazendo essa massa aqui, ó Eu cozido, ela amassa muito rápido, ó Veja Aqui agora começa o processo De fazer o nosso bolo E vou amassando, ó A cozidinha aqui Está sem sal, sem nada E vou amassando, ó O máximo possível Não pode no liquidificador, tá, galera? Quem quiser repetir essa receita aí Deixa o comentário Já fiz tanta receita aqui em casa Tanta comida, prato E a galera não deixa o comentário Se tentou fazer nas suas casas ou não É... Já teve escrito que deixou sugestões Ainda eu fazer Tipo de prato Mas a galera não comenta Se tentou reproduzir nas suas casas Se dá certo aqui, né, gente? Vai dar certo com vocês também Então Vou acelerar o vídeo aqui Pra não ficar muito longo Bora que bora Aí galera, ó Rendeu bastante a massa Eu acho que aqui dentro Não vai dar pra me mexer não, hein? Eu vou pegar uma outra vazia aqui rapidinho Aí, eu vou trocar aqui Vou pegar uma vazia maior Porque Não vai dar pra me mexer Toda aqui dentro, ó Deixa eu passar pra cá Pra me ter mais espaço, né? Vou ficar manipulando aqui Aí, agora que a empina é toda amassada Nós vamos colocar o leite Aos poucos, galera E vão mexendo Até fazer uma massa homogênica Aí, coloca leite Mexe É aqui que vai deixar a massa creme Esse bolo aqui Pra quem não pode comer Trigo, né? Porque tem glúten Ele é ótimo Ele só não pode Pra quem é intolerante a leite, né? Que nem eu falei no início do vídeo A minha esposa ganhou a empim aqui E a gente não gosta muito De comer empim pura Aí, como ela sai Eu tô inventando isso aqui De surpresa Quando ela chegar Vai tá prontinho E eu vou mostrar pra vocês Vou terminar o vídeo aqui Com ela experimentando, hein? Ó, dá pra colocar mais Agora aqui, galera Acrescendo também A margarina O ideal seria a manteiga, tá? Mas Eu fui lá no supermercado E esqueci de comprar Vai a margarina mesmo Põe a margarina aqui Vou colocar essa quantidade aqui Não tem muito É a gosto Não tem muita base, não Vai mexendo Ó E a massa começa A massa começa a aparecer, ó Tá vendo? Vai amassando Vai mexendo Olha a textura da massa, galera Aí, galera A minha massa do bolo de empim, ó Já tá no ponto de forma De forma, né? De pôr na forma Olha E eu agora vou adoçar ela Com leite condensado, ó Não vou usar açúcar Eu vou usar leite condensado Pra adoçar o meu bolo Tá vendo? Não vai açúcar Receita Aqui da de manhinha Vou colocar 100% O leite condensado Tá ficando bom, hein? Tá ficando bom E agora você pega A forma já aqui, ó Untada E agora vamos despejar, né? O nosso A nossa massa Aqui dentro Ó O tombo da massa Isso aí, galera Ó, limpei A forma toda Apei todinho Deu aqui, ó Certinho na minha forma Deixa eu guardar essa aqui E agora pra finalizar Com o toque do chefe É o coco ralado Aqui por cima É Eu não coloquei o coco ralado Na massa Por dois motivos, galera Um que a minha esposa Não gosta muito de coco E outro que Esse aqui eu comprei no EI Ele é adoçado E tá muito doce Mas Mas agora Vem aqui, ó Aquele toque do chefe Salpica aqui Uns pouco por cima Ó Pode salpicar A parte deu pra escutar aí, né, galera? O forno lá já pitou Os 10 minutos do pré-aquecimento Dele já deu Nossa, galera Olha Olha que bonito Aí, galera Agora, ó Vamos pegar aqui, ó E Levar ao forno Deixar aqui primeiro, né? Vamos acender Vamos Abrir o nosso forno aqui, ó Do mule Nosso forno elétrico E vamos colocar aqui O nosso Bolo de aipim Olha que delícia, ó Colocando ali Agora Vou fechar E só vou ligar Vou deixar em 150 Aqui mesmo E vou colocar aqui Ele em 40 minutos Beleza? Agora vamos aguardar A assar E já volto Mostrando pra vocês Como que ficou O nosso Bolo aqui, né? O meu bolo de aipim Feito com a massa Conzida Já Não esqueça De deixar aquele like Deixe aquele joinha Aqueles comentários Compartilhe o vídeo Se não for inscrito no canal Se inscreva no canal, galera Pra dar aquela moral Aqui pra gente Beleza? Então vamos aguardar aqui O bolo assar Aí pessoal O meu bolo de aipim Tá ali Uma hora e dez No forno E já tá pronto Eu vou tirar E a mulher Chegou aqui na hora Certinho Meu bem Não tem aquele bolo Não tem aquele aipim Que tava Que você deixou Que sua mãe te deu Eu fiz um bolo Com ele Vamos ver como é Que vai ficar esse bolo, né? É aqui Vamos ver Como é que vai ficar esse bolo Eu fiz naquela receita Você lembra Que você faz assim Cozido? É, cozido Vamos ver É receita de dinhinha Então vamos tirar aqui Pra mostrar aqui Pra galera Olha, gente Essa dinhinha sai Pra você pegar um Fazer um bolo Olha, galera Com picô Hum Assadinho Tá quente, hein? Vamos lá Tá quente Tem que ser rápido aqui Aê Colocar aqui Esse fogão Fechar ali Gente Olha como que ficou O meu bolo Topzão, hein? Olha o cheiro aqui Agora Esperar esfriar um pouquinho, né? Pra gente cortar Aquele like Gostou, galera Deixa aquele like Vem cá, meu bem Experimentar E vamos ver se ela vai gostar Vamos ver o que ela vai falar Aqui do bolo Pera aí Aí, gente Como eu falei Que o bolo é pra ela Ela vai experimentar aqui E vai falar Isso aqui que ela gostou, hein? Tá fofinho, gente, ó Tá mola E o que? Tá quente Tá quente Não, mas pra você Experimentar agora Pra eu terminar o vídeo, vai Gente, tá bom Um gosto Tá muito bom Gostei De novo De novo De novo Gostei Aí, galera Tá aí Ela gostou do bolo Ainda bem Então Pro vídeo ficar mais longo Eu vou ficando por aqui E espero vocês no próximo vídeo Fui Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti